Verificando a presença do cléron legal, declaramos aberta a 79ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Biguassu, cumprimentando os senhores vereadores presentes, ouvintes da Biguassu FM, senhores internautas, munícipes que nos dão a honra da presença, desejando a todos Uma boa noite. E na sequência, convidamos o vereador Lédio Gerard para a leitura da Bíblia Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, munícipe internauta, ouvinte da Rádio Biguassu FM, boa noite. Vamos fazer a leitura, Salmo 25 A Ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em Ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que espero em Ti. Confundidos serão os que transgride sem causas. Faz-me saber os Teus caminhos, Senhor. Ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação. Por Ti estou esperando todo o dia. Obrigado, Senhor. Agradecemos a participação do vereador Lédio Gerard e convidamos o primeiro secretário da mesa, vereador Wilson Norberto Alves, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Sessão ordinária nº 78 do segundo período legislativo da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Biguassu, realizada no dia 7 de fevereiro de 2012. Aberta a sessão, verificada a presença da colega ao Sr. Presidente, solicitou o vereador André Clementino da Silva. A leitura da Bíblia. Em seguida, solicitou a leitura da ata da sessão anterior, lida, discutida e aprovada por nome dado aos presentes. No expediente, foi lido o seguinte documento. Projeto de Lei nº 011-2012 do Poder Executivo, que autoriza a transferência de recursos à entidade que mencione e dá outras providências. Indicação nº 16-2012 da Autoria do Vereador Wilson Norberto Alves, solicitando o Cife Financeiro ao Sr. Joaquim Crispim Pereira. Indicação nº 17-2012 da Autoria da Vereadora Saleta Olenda Cardoso, solicitando a implementação do Programa de Aplejamento Familiar. Indicação nº 18-2012 da Autoria da Vereadora Saleta Olenda Cardoso, solicitando vistoria e melhoria em área de risco. Indicação nº 019-2012 da Autoria do Vereador Manoel José de Andrade, solicitando a limpeza da rua Manoel Henrique Lopes, bairro Bom Viver. No expediente, usaram a palavra os seguintes vereadores. José Braz da Silveira, Manoel Ayrto Pereira, Wilson Norberto Alves, Nassé Tomás de Sousa, Saleta Olendina Cardoso, André Clementino da Silva e Vilmastro Gil do Tuto de Sousa. Não havendo mais escrito para as frações dos expedientes, passamos ao horário do expediente, passamos ao intervalo regimental. Não havendo mais matérias liberadas na hora do dia, passamos às explicações pessoais. Neste momento, usaram as palavras dos vereadores José Braz da Silveira, Nassé Tomás de Sousa, Wilson Norberto Alves e Saleta Olendina Cardoso. Não havendo mais escrito para as explicações pessoais, o Sr. Presidente comunicou as matérias a ser liberado na próxima sessão. Projeto de Lei Número 141-2011 do Executivo em primeira votação. Vetos aos projetos de Lei Número 55 e 66-2011 do Legislativo. Agradeceu a presença de todos e convocou-nos para a próxima sessão ordinária ser realizada no dia 8 de fevereiro de 2012, às 18h, dando por encerrada a presente sessão. Eu, Wilson Norberto Alves, Primeiro-Secretário, ela vê a presente ata que, após vir discutida, será assinada. A ata encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, nós a colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovada. Na sequência, ainda com o primeiro-secretário, Wilson Norberto Alves, solicitamos que seja feita a leitura das matérias constantes do expediente do dia. Indicação número 021-2012, manutenção de campo da Associação Bigal Futebol Clube. Autor, Manoel Eito Pereira. Diretor firmado, venho no sistema do regimento interno dessa casa solicitar a Vossa Excelência que requer a Secretaria de Obras, com o objetivo de passar o rolo compacto na grama do campo da Associação Bigal Futebol Clube, pois foi todo refeito. E só assim irá melhorar a sua qualidade. Sala de sessões de 8 de fevereiro de 2012, Manoel Eito Pereira. Indicação número 022-2012, auxílio financeiro aos sindicatos dos trabalhadores rurais de Biguassu. Autores, todos os vereadores. Os vereadores abaixo e mato, venho no sistema do regimento interno dessa casa, solicitar a Vossa Excelência auxílio financeiro de R$ 15 mil aos sindicatos dos trabalhadores rurais. Seu prefeito, a indicação se faz necessário para a aquisição de adubos que serão doados aos agricultores familiares de Biguassu que tiveram prejuízo devido a intempéries. Sala de sessões, dia 8 de fevereiro de 2012. Vereadores e autores, Vilmastro Gil Tuta de Sousa, Manoel José de Andrade, André Clementino da Silva, José Braz da Silveira, Lério Gerret, Wilson Roberto Alves, Nassé Tomar de Sousa, vereador-presidente Luiz Roberto Felbach, Manoel Ayrton Pereira e Salete Eurjanina Cardoso. Indicação nº 020-2012, Projeto de Auxílio Financeiro. Autor, Manoel Ayrton Pereira. Vereador-de-firmado, venho no sistema do regimento interno dessa casa, solicitar a Vossa Excelência que envia essa casulativa a um projeto de lei concedendo auxílio financeiro de R$ 3 mil ao município Vitor José Pereira. Sala de sessões, dia 8 de fevereiro de 2012. Manoel Ayrton Pereira, vereador. Agradecemos a participação do primeiro secretário da mesa. Na sequência, teríamos o horário das manifestações pessoais. Não há inscritos. Logo após, teríamos e temos o intervalo regimental, que eu solicito a casa, para que nós possamos dar sequência. Os que concordarem, permaneçam como estão. Sr. Presidente, eu permito que não tenha... Agora é o seguinte, se for para a infalação, eu me retiro. As manifestações pessoais... Não tenho, as explicações pessoais vão ficar abertas. Se algum dos senhores... Intervalo regimental. Agora é o que temos a 20 theta...? Impeen que ela caminhou na час, eu tenho de... Não tenho, muitas vezes, afinal, algumas coisas só falaram. Não lembram, mas eu tenho tanto tempo pelo cuk res. Também não tem tempo, tal coisa explicando as duas perguntas, Na sequência, eu tenho e os pedidosygenos. Mas esse tipo, 34, 3, 6 anos, eu oito, naими creative passções à outra, euам de advocacia no próprio princredor. Mas esse tipo é umасьbo Dude que tinha momentos de facto tragação e noedelma. Eu disse, mas no tempo aqui. Na fraterno, eu posso cuidar de mantinha. Mas esse tipo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto